Como funciona a função Sparkline? Aqui eu tenho um campo onde ele está pedindo para informar um valor de 0 a 10, e neste campo do lado eu quero mostrar uma barra de progresso. Então, para isso, eu vou iniciar com sinal de igual e vou colocar aqui Sparkline. Ele vai selecionar aqui essa função, vou abrir aqui a informação de ajuda, e aqui ele me pede dois argumentos. O primeiro são os dados, e o segundo é opcional, mas são as informações de configuração dessa função. Então, vamos lá. Primeiro, os dados. Bom, aqui eu vou selecionar a minha célula, ponto e vírgula, e agora vamos para os argumentos. Note que nessa função Sparkline, ela tem algumas particularidades. Veja, eu vou até copiar aqui essas informações, Ctrl-C, vou jogar aqui Ctrl-V. Bom, primeira particularidade, ela começa entre chaves, diferente das outras. Então, aqui eu tenho o argumento char type, que significa qual é o tipo de gráfico que eu quero. Por quê? Porque aqui eu posso tanto escolher qual é o tipo de informação que vai ser exibida. Pode ser exibida no formato de barra, no formato de colunas ou de linhas. E aqui eu coloco qual é o tipo de gráfico que eu quero selecionar. Logo em seguida, para separar para o próximo argumento, eu uso ponto e vírgula, e coloco aqui qual é o próximo argumento. E aqui eu coloco o valor máximo. No caso, eu vou colocar aqui valor 10. Por quê? Porque o nosso valor vai variar entre 0 e 10. Então, eu vou colocar 10. Vou fechar aqui o meu parênteses e dar um Enter. Pronto. Ele já trouxe aqui a informação representada num gráfico de barras. Vou alterar aqui para 5, ele já vai alterar, e se eu colocar 10, também ele já vai preencher toda a barra. Então, dessa forma que nós conseguimos trabalhar com o Sparkline. Agora, vamos voltar para aquele nosso primeiro exemplo.